Olá pessoal, aqui é Carla Zambelli, são 7 horas da manhã da quinta-feira. Como houve ataques na Ucrânia, ataques militares na Ucrânia confirmados, o nosso gabinete vai disponibilizar aqui o telefone e endereço da Embaixada Brasileira na Ucrânia, em Kiev, onde vocês brasileiros que estiverem aí e quiserem sair do país, podem procurar a Embaixada, que ela vai providenciar um transporte terrestre para vocês, até um lugar seguro, de onde sairá um avião para o Brasil, para a repatriação dos brasileiros que quiserem voltar. Tivemos notícias de alguns brasileiros que têm família, emprego e não vão sair do país por enquanto, mas aqueles que precisarem de qualquer coisa, procurem nosso gabinete e a gente vai dar a instrução para vocês. De qualquer forma, a gente coloca aqui nesse post o endereço e o telefone da Embaixada. Um grande abraço, fiquem com Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.